Música 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 Engraçado, a gente tava num evento Conheci num evento de carro Aí ela pegou e falou pro primo dela assim Ó, quero ficar com ele Não tivemos intenção de ficar Nesse primeiro dia, mas a gente Trocou alguns olhares, algumas coisas Aí o primo dela Nossa, o Victor CP, o bicho é engraçado Mentira, a gente tirou pra caralho Eu peguei e falei, não, é mentira, tenho certeza que é mentira Depois de alguns Três dias, na verdade, a gente Começou pelo WhatsApp e já começou a sair desde então A gente chegamos lá na frente da casa Dela e nada, eu, tipo, muito vergonhoso Peguei e falei assim, não, é mentira Eu tava com isso na minha cabeça que era mentira Eu meio que intimei ele e perguntei se ele ia me beijar Dei um beijo na frente da casa dela Com a maior vergonha do mundo Que ele tava com medo de alguém aparecer na janela E ele disse que ele tava com vergonha Por ser na frente da minha casa E eu falei que não tinha problema nenhum Foi aí Música 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 Agora iniciou amor Primeiro dia Com o pé direito Pra que a gente comece muito bem É Pra que a gente tenha sorte Realizar tudo, né Eu não me planejei pra atender ninguém E eu acho que você também não É, você lembra quando a gente começou? Famosa dona Ana, né? Nos ajudou Isso Vovó Começamos com uma caixinha desse tamanho Era três packs Dois quilos de carvão Da Arte Coco Um alumínio A alumínio da Predator Aquele cinza Bem E essa foto a gente tem até hoje Então vamos testar Antes que o primeiro cliente chegue E tipo Eu gosto assim De vender pro pessoal Fiquei sabendo que Você abriu uma loja Meu primo que me falou Queria saber Se você tem Pratos assim Mais em conta Pra me oferecer A gente tem sim Tem a partir de R$25 Até R$120 Esse de R$120 Você vende um? Hum Safadinha Brincadeira 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 Nem sei Tem esse E esse Tá Eu vou tentar levar um Pra levar seu telefone E daqui uns três dias Eu volto Pra gente Quem sabe Eu compro um narguile E você me dá um beijo Beleza Te ensino a fumar É Você acha que eu tô muito ousada Ou tá bom pra você? Ó Agora Você vai ser o comprador E eu vou ser a vendedora Você tá ferrado Quero ver se você sabe vender Então Tá bom Quero saber qual é a diferença Desse pra esse Aqui muda muito O que você procura de estética Qual que vai me dar problema futuramente Caso você usar um carvão aqui Esse daria mais problema pra você Por causa do desenho dele E vocês parcelam esse valor? A gente parcela A gente tem taxas maravilhosas Tá bom pra você? É, tá mais ou menos Você acha que a gente tá bem no primeiro dia? Tá bom Deixa eu Sabe que dia é hoje lindo? Dia 11 de janeiro Faz seis anos Seis anos E daqui dois meses a gente tá se casando Tô muito orgulhosa do que você é pra mim E a maior felicidade da minha vida vai ser casar com você Hoje eu não acho que não seria nada sem você Não teria isso Se eu não tivesse conhecido Você que me deu o incentivo Eu saí da zona de conforto por causa de você Porque você me apoiou E hoje a gente conquistou um apartamento Um carro legal E vamos casar É o nosso futuro É o nosso futuro É o Tião Também o Tião Nossa, nem eu esperava Eu queria falar isso É o Tião Quem te vê hoje, né? Nem imagina o quanto você era tímido E eu que tive que dar a ideia em você E eu que tive que dar a ideia em você Vida, venda, venda Vida, venda Vida, venda Vida, vida, vida Vida, vida, vida Vida, 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 vida Vida, 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 vida